Olá, eu sou a professora Mariana Maia e essa aula é sobre os cartazes e peças gráficas do artista Emory Douglas. Emory Douglas foi designer do Partido dos Panteras Negras pela Autodefesa. O que é um cartaz? Um cartaz é uma peça gráfica que tem o objetivo de transmitir uma mensagem, uma ideia. Ele é muito utilizado na publicidade. A gente pode encontrar um cartaz numa escola, na rua, num restaurante, numa loja. Ele vai promover uma ideia, esclarecer sobre algo para o público ou para um consumidor. Emory Douglas, em 1967, se tornou designer do Partido dos Panteras Negras. O artista misturava desenhos bruscos e expressivos com fotografia e técnicas de impressão gráfica. Afinal, quem foram os Panteras Negras? Você já deve ter ouvido esse nome, o super-herói da Marvel. Mas, de fato, que grupo é esse? De onde veio a inspiração desse super-herói tão amado nos últimos tempos? O Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa foi criado em 1966 para lutar contra a repressão policial motivada pelo racismo norte-americano. Mas, até hoje, muitos equívocos sobre o seu revolucionário trabalho correm soltos. Os criadores dos Panteras Negras, após observarem os negros norte-americanos sofrerem constantemente na mão de policiais corruptos e racistas, resolvem criar uma comunidade para confrontar o sistema. É verdade que eles andavam armados, como várias outras pessoas nos Estados Unidos. Mas as armas eram apenas para intimidar e fazer com que os policiais não cometessem abusos contra a população negra. Os Panteras Negras eram guiados por um amor infinito pelas pessoas. Eles promoviam a educação e davam alimentos para as populações pobres negras norte-americanas. O Partido dos Panteras Negras cresceu muito. A arte de Emory Douglas ajudou nisso. No entanto, poderosos racistas norte-americanos se incomodaram com o Partido dos Panteras Negras. Seus líderes foram perseguidos, mortos ou presos. Os Panteras Negras não existem mais, mas sua arte e seu estilo ficaram registradas para a história, nos impressos gráficos de Emory Douglas. Se você quiser saber mais, existem vários filmes e documentários sobre os Panteras Negras. Agora que nós aprendemos um pouco sobre cartazes, Emory Douglas e os Panteras Negras, vamos fazer um trabalho inspirado no que a gente aprendeu? Faça um cartaz com o tema, Todo Poder ao Povo, eslogan dos Panteras Negras. Não vale copiar a arte de Emory Douglas, você pode apenas se inspirar nela. Crie uma imagem atual e criativa que traduz a esta frase, Todo Poder ao Povo. Do Poder ao Povo Feure